Anterior, vamos acompanhar. ... da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 25 de agosto de 2019, destinado a comemorar o Dia do Soldado, sob a presidência do deputado Carlos Henrique, sob a presidência do deputado Coronel Henrique. Às 20 horas e 10 minutos, o presidente declara aberta a reunião, como parecem os deputados Bruno Engler e Coronel Henrique. A presidência nos termos dos parágrafos 2º e artigo 39 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores, general Mário Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o governador do Estado, Romeu Zema, e os homenageados da noite, general Dive, Altair José Poussin, comandante da 4ª Região Militar, general Álcio Alves Almeida e Costa, comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve, montanha de Juiz de Fora, brigadeiro Mário Sérgio Rodrigues da Costa, comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Ciar, CMG, Nicásio Satiro de Araújo, comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, coronel Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Marcos Renaud, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, coronel Guilherme Montinha Nunes, comandante do 10º Batalhão de Infantaria Leve, montanha, coronel Gustavo Megali, comandante do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, tenente-coronel Rui Martins da Mota, comandante do 12º Batalhão de Infantaria Leve, montanha, e tenente-coronel Marcos Aurélio, comandante do 14º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Registrado a presença dos convidados, ouve-se o hino nacional, após exibição de vídeo. Fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e após entrega de placas, o senhor general Tiffi Altair José Poussin. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, e após apresentação musical, agradece a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Roberto Andrade. Presidente, eu gostaria de comunicar ao plenário, pedir um minuto de silêncio, pelo falecimento do ex-deputado Altair Chagas, que foi deputado por duas vezes aqui nessa casa, deputado federal, e também pai do Pedro Chagas, que é assessor aqui do bloco da maioria. Então, comunico aos colegas, e gostaria de um minuto de silêncio. É regimental. Então, a presidência registra com muito pesar o falecimento do senhor Altair Chagas, ex-deputado federal, no período de 71 a 83, e ex-deputado estadual de Minas Gerais, na quinta e sexta legislaturas de 62 a 70. Altair Chagas é pai do servidor desta casa, Pedro Francisco Chagas Luca, assessor da maioria, e da servidora aposentada, Maria Beatriz Chagas Luca. A presidenta determina, então, que seja feito este minuto de silêncio, pedido também do deputado Roberto Andrade. e da servidora aposentada, a base de silêncio. E a liberdade de silêncio. E a base de silêncio. E a base de silêncio. Pela ordem, presidente. Muito obrigado a todos pela ordem. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes mesmo da intervenção do colega deputado Roberto Andrade, eu faria um pedido também semelhante. Na data de hoje, dia 27 de agosto de 2019, mais um suicídio de um policial militar aqui em Minas Gerais, e isso tem acontecido com muita frequência. Peço a vossa excelência a palavra pela ordem e solicita desconto, que seja descontado o tempo, para também um minuto de silêncio em respeito à morte do terceiro sargento, Denizar Rubens dos Santos, ex-comandante do destacamento da cidade de Marmelopes, do 56º BPM, aqui em Minas Gerais, sul de Minas. É regimental. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Presidente, eu queria, presidente, dando continuidade à nossa palavra pela ordem, dizer que é com imenso pesar que nós estamos assistindo um aumento exagerado, mas muito exagerado, do suicídio dos profissionais de segurança pública. Não só policiais militares, policiais civis, bombeiros, agente penitenciário e sócio-educativo. Na semana passada, tivemos o suicídio do cabo PM Francisco Carlos Barroso Nolasco Júnior, que postou, inclusive, nas redes sociais. Era lotado na 17ª companhia do 34º BPM, que fica ali na região do bairro Caixara, região noroeste de Belo Horizonte. Ele chegou a postar, antes de cometer o suicídio, a seguinte frase na sua página do Facebook, abre aspas, foram nove anos na polícia militar e eu vos digo, caros amigos, cuidem-se, a polícia é super extensante e, como no meu caso, pode ser fatal. E tem sido fatal, senhor presidente. Este ano, é, eclodiu uma série de suicídios dos profissionais de segurança pública. E uma das causas, hoje mesmo recebi uma mensagem, através do WhatsApp, em que o policial manifesta da seguinte maneira, que eu faço questão de ler aqui, apenas três parágrafos da mensagem. Veio lhe pedir uma intervenção junto ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, em referência à quantidade de militares que estão cometendo auto-extermínio. Sei que vários fatores podem contribuir para tamanha efeita de crueldade consigo mesmo. Entretanto, depois que foi criada esta escala nova de serviço, o policial militar não mais está tendo uma vida social satisfatória. Essa escala possui o signo de dez horas de serviço durante o dia e nove horas durante a noite. E observamos bem os militares que trabalham durante a noite, não tem folga e sem descanso. Ele já trabalhou no período noturno, ou seja, no dia em que inserir o seu descanso, e no mínimo, ele tentará recompor suas forças. Nos mesmos dias ao qual deixou o serviço, vai dormir o dia inteiro. Entretanto, no dia seguinte, ele estará sim no seu descanso e terá que tentar descansar, pois no dia seguinte estará de serviço novamente. Sendo assim, uma pergunta, onde está sua folga? Se observarmos, ela não existe. Faz necessário trazer o seu conhecimento que, como a escala atual, o número de suicídios aumentou consideradovelmente em nossa instituição. Como eu disse, claro que não é somente isso, mas os militares estão ficando sem vida social. E isto é o fundamental desaguador das tragédias que vem assolando toda a tropa. A maior reclamação que vem ouvindo no seio da tropa é referente à escala atual, pois, segundo a maioria, tem atrapalhado o convívio do militar com seus familiares. A tropa clama por socorro e precisa ser ouvida. Sr. Presidente, faço essas considerações para trazer aqui que, infelizmente, hoje o governo aperta o comando da polícia militar e os comandantes vêm apertando os policiais militares. Mas é bom contextualizar o seguinte, presidente. Hoje nós temos 40 mil policiais na ativa, 38 mil policiais militares estão na ativa, 2 mil foram reconvocados. Este efetivo, a falta de efetivo, presidente, vem impactando decisivamente para que comandos apertem seus subordinados, cobrando escalas estressantes e cobrando empenho. Aqui mesmo, no comando, na região, no comando do policiais da capital, a primeira RPM, nós temos notícia que o comandante da primeira região tem cobrado dados estatísticos 24 horas por dia. Ou seja, ele pensa apenas em números e esquece que quem está na ponta da linha precisa desse convívio social, precisa estar com a família. E o motivo, presidente, de estar com a família é para refrigerar aquilo que ele passou. Porque, infelizmente, o policial que está nas ruas, ele depara, muitas vezes, com a criança estuprada, com o acidente que a cabeça do cidadão foi esmagada nas ferragens. Ou seja, ele depara com a série de mazelas sociais no embate do dia a dia. Então, eu faço aqui, finalizando minha fala, presidente, um apelo ao governador do Estado. A polícia militar, a polícia civil, o sistema prisional, os bombeiros, precisam de mais efetivo para retirar essa sobrecarga de trabalho. Esse é um dos fatores, aliado à atividade estressante, tem levado um grande número de suicídio. Já aprovamos o requerimento da Comissão de Segurança Pública e, em breve, vamos convocar as entidades de classe, vamos convocar psicólogos e vamos trazer depoimento dos próprios policiais para essa audiência na Comissão de Segurança Pública. Fica aqui o nosso pedido de socorro ao governador e ao comandante-geral da Polícia Militar. Muito obrigado, deputado Targento Rodrigues. A presidência, com a palavra, deputado Duarte Bechir. A palavra, deputado Duarte Bechir. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. A palavra, deputado Carlos Pimenta. A palavra, deputado Carlos Pimenta. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu quero, em nome do presidente Antônio Carlos Arantes, eu queria cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados, a imprensa aqui presente, senhoras e senhores. Tenho dois assuntos a tratar na tarde dessa terça-feira, aqui na Assembleia de Minas. Mas antes eu gostaria de trazer também as minhas homenagens e a minha solidariedade ao ex-secretário de governo, o Custódio Matos, que, na semana passada, deixou a secretaria e hoje deve estar na sua cidade de Juiz de Fora. E o Custódio, ele iniciou um processo de aproximação da casa com o governo do Estado. E foi com surpresa que nós recebemos a notícia do seu afastamento. Mas se, por um lado, houve essa mudança, tirando o nome que já estava acostumado a frequentar a Assembleia, os gabinetes, que tinha proporcionado o diálogo, o debate. Por outro lado, quem assume a secretaria de governo não é nada mais, nada menos do que o ex-deputado estadual Bilac Pinto, hoje deputado federal, e que saiu a sua nomeação publicada hoje pelo governador Romeu Zema. Bilac é uma das pessoas mais capacitadas que eu conheço. Foi secretário de Ciência e Tecnologia no governo do Aécio Neves e ele nos proporcionou um avanço nessas áreas, principalmente ligadas às nossas universidades. Um cavaleiro, um homem de fino trato, fácil de conversar com Bilac, que tem a experiência legislativa de vários mandatos. E, para nós, foi uma surpresa muito grande e agradável saber que o Bilac Pinto irá assumir essa secretaria tão importante no atual governo. Bilac também ocupou a Secretaria de Políticas Urbanas, a antiga CEDRU, e, através do Bilac, houve um avanço também muito grande, principalmente na região do norte de Minas, quando o Bilac nos ajudou muito nos programas de combate à seca, nos programas de desenvolvimento daquela região, ajudando as prefeituras a promover os seus programas de saneamento, de tratamento adequado para os resíduos sólidos, para o lixo. Enfim, Bilac teve uma passagem marcante como secretário da CEDRU e como secretário de Ciência e Tecnologia. Nasceu no sul de Minas e, nem por isso, ele deixou de atender a região ou as regiões como um todo. Então, eu queria dar as boas-vindas ao secretário Bilac Pinto. Ele vai ter uma função muito diferente do que ele estava acostumado. Ele é um técnico, ele desenvolveu as suas atividades nas secretarias técnicas, com desenvoltura, com competência. E, agora, ele vai assumir uma secretaria que tem um perfil eminentemente político. Tratar com os deputados da situação, tratar com os deputados da oposição, mas eu tenho certeza de que Bilac vai trazer essa estabilidade que o poder precisa e ele vai, com certeza, mais uma vez, prestar um grande trabalho ao nosso estado de Minas Gerais. Então, na semana passada, assisti o pronunciamento de João Leite, o pronunciamento do Tito, e não me foi possível prestar homenagem, viu, João, ao Custódio Matos, a quem respeito muito, e tem uma admiração muito grande, mas nós temos aí um retorno de um ex-deputado estadual para essa secretaria. Eu espero que a frustração que nós tivemos na semana passada, ela possa encontrar um amparo, ou, pelo menos, um acolhimento por parte do deputado Bilac Pinto, e que hoje foi nomeado secretário de Estado de Governo, para exercer importante missão. Mas eu falava do trabalho de Bilac Pinto, na CEDRU, quando ele nos ajudou muito a conviver, a superar momentos difíceis com a seca que assola o norte de Minas. E hoje o meu primeiro tema é exatamente isso, é dizer que nós estamos há 120 dias sem cair uma gota sequer de chuva na região do norte de Minas. E o triste, é claro que a seca nos causa ansiedade, decepções e tristeza, mas mais triste ainda é constatar que nós não temos nenhuma ação por parte de nenhum governo que possa nos atender neste momento difícil. Antigamente, o governo, neste período, já tinha trabalhado muito para poder preparar a contratação de caminhões-pipas, mandando para os municípios, a perfuração de novos postos artesianos, o equipamento para esses postos artesianos. Enfim, nós já tínhamos alguma ação voltada para a convivência com a seca do norte de Minas e de outras regiões. E hoje, no dia 27 de agosto, depois de quatro meses, mais de quatro meses de seca, nós não estamos vendo nenhuma ação, a não ser os decretos de emergência de calamidade que as prefeituras já emitiram há mais de 30 dias. Não chove, não tem poços artesianos sendo projetados para serem perfurados, não tem nenhuma medida para poder equipar os poços que foram perfurados no ano passado, as barragens já estão secas, 80% dos rios e dos córregos também já secaram no norte de Minas, as prefeituras com milhões, bilhões a receber do governo do Estado, desamparadas porque não tem como atender as questões de saúde, Marquinho. Enfim, nós estamos vendo a calamidade ser instalada naquela região. Quem mora em outras regiões não tem a dimensão do que é você viver numa região e ficar quatro, cinco meses sem ter chuva. O resultado é esse. Os poços secaram, os rios secaram, os córregos secaram, o gado morrendo, as pessoas não ter água para beber, as pessoas teram que carregar uma lata de água na cabeça, mulheres sofridas lá do norte de Minas, por quilômetros. os jeguinhos, burrinhos, jumentinho carregando também latas de água para poder trazer a água para casa. E é isso que nós estamos vivendo lá naquela região. Então, eu queria, neste momento, pedir a solidariedade dos senhores deputados, das senhoras deputadas. Agora mesmo eu vi aí o pedido de minutos de silêncio pelo falecimento de um ex-deputado de um sargento que suicidou-se, mas também eu poderia, sem nenhuma surpresa, pedir um minuto de silêncio pelo descaso e pelo silêncio que hoje a gente que vem, que emana do governo, do governo do Estado e do governo federal. é importante que o senhor Zema, o senhor governador Romeu Zema, ele possa recriar aquele gabinete de emergência para tratar do estado de calamidade que está aquela região. sabemos que as pessoas, que o governo do Estado não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para obras, mas o governo, ele tem que trazer para a nossa região ações mínimas. Olha, ninguém pode ficar graças a isso aqui, não. A pessoa pode ficar até quatro dias sem comer nada e não morre. Mas se ficar um dia, dois dias sem beber água, morre. E basta as mortes que nós já estamos vendo na porta dos postos de saúde, dos hospitais, pela falta de assistência à população carente. Basta as mortes que nós estamos vendo de pessoas que por falta de condução para fazer uma hemodiálise morrem nas suas pequenas cidades. Basta a falta de sensibilidade para com os mais pobres deste país. O Brasil está desorganizado. A gente viu aí a grande imprensa, a mídia nacional, internacional discutir brigas de dois presidentes da República, muitas vezes um querendo falar que a mulher é mais bonita do que a outra, que está acontecendo as queimadas e vira aquela confusão, toda aquela briga sem fim. É importante que as atenções sejam voltadas para dentro do nosso país. O caos está instalado aqui no nosso país. e nós não queremos continuar a assistir essa palhaçada através da grande mídia. Grandes empresas de comunicação que usam os tempos mais nobres de televisores, de televisões, de emissoras para poder mostrar as entranhas podres que acontecem nesse país e pouco se fala das pessoas que estão morrendo por falta de assistência, por falta de água, por falta de comida, por falta de emprego, por falta de vergonha na cara para poder assistir o povo brasileiro. Então é isso que dói o coração da gente. Eu faço esse pronunciamento extremamente triste porque nessa semana nós tivemos contatos lá no norte de Minas, as pessoas nos ligando pedindo pelo amor de Deus para ver se manda um caminhão-pipa atender um povoado ou atender uma pequena cidade e ninguém liga para isso, ninguém fala nada, quem tem a caneta na mão não está usando essa caneta para atender aquelas pessoas que verdadeiramente dependem de um país voltado para o seu fortalecimento interno, de um Estado que preocupa realmente verdadeiramente com esses com esses guiões do nosso Estado, as últimas regiões, as últimas fronteiras em que as últimas esperanças terminaram ou já acabaram há muito tempo. Então, gente, eu quero dizer que nós estamos tristes neste momento. Decisões são tomadas sem que sejam discutidas, os gabinetes confortáveis, eles não conhecem a realidade que está acontecendo no nosso país, no nosso Estado e principalmente nas nossas cidades onde moram as pessoas que dependem de um remédio, que dependem de um transporte para não morrer por insuficiência renal, para não morrer do câncer, porque são obrigados a ir para os grandes centros e ficam jogados ao léu, abandonados, como nós estamos vendo do nosso povo. Então, eu queria, neste momento, mesmo que eu não venha pedir este minuto de silêncio, mas eu quero celebrar no fundo da minha alma, do meu coração, este silêncio em resposta ao silêncio de quem pode fazer e não está fazendo para poder salvar o nosso povo, a nossa gente, para poder levar água para o povo bebê, para levar remédio, para levar saúde e para levar esperança. Muito obrigado. Com a palavra, o delegado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde às colegas, deputadas, deputados. Boa tarde à mesa. Fico muito feliz de ver uma mulher aí ao centro dessa mesa. Deputada Rosângela. Boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos presentes aqui na plenária. Eu tomo a tribuna hoje para trazer, para fazer referência a três relatos que eu acho que é importante falar já no início da semana. Primeiro é dizer que nós da Comissão de Mulheres, estou aqui a presidenta da Comissão de Defesa Direito das Mulheres Marília Campos, nós somos solidários e a deputada Ana Paula, que hoje saiu nas redes, na mídia, o desafio que é para as parlamentares exercer a maternidade, uma vez que nessa casa ainda não tem previsão no regimento a licença maternidade. Não traz não só uma reflexão para nós mulheres, mas também o compromisso de nos movimentar e não ser só solidária Ana Paula, mas as demais mulheres que compõem ou irão compor esse espaço legislativo, fazer com que o direito à maternidade também faça parte do regimento parlamentar, reconhecer que isso é parte da política e é parte do direito das mulheres sermulher. Um outro ponto que o deputado mais cedo falou que também me assusta muito é o número de suicídios entre os agentes de segurança pública, inclusive prioritariamente entre os militares, dizer também que a gente já se posicionou aqui na casa durante a Assembleia Fiscaliza, pedimos, fizemos requerimento pedindo os dados de letalidade no Estado, justamente porque na Assembleia Legislativa, durante a Assembleia Fiscaliza, o comandante geral da polícia já trouxe essa preocupação e nós já prontamente já manifestamos que é interessante, é importante a casa saber como estão esses números para a gente também atuar nos direitos humanos dos agentes de segurança. Quando a gente fala em pensar em outra política de segurança pública inclui sim aqueles trabalhadores que estão inseridos nessa política. Mas também não vou me delongar, mas eu queria trazer aqui uma outra reflexão também, esse final de semana o nosso mandato coletivo, a Gabinetona, fizemos várias atuagens, tivemos em vários espaços em que a gente acompanhou as festas tradicionais e é como é importante dizer que o nosso povo, o povo negro, o povo de matriz africana, continua apresentando alternativas para a economia, alternativas para o bem viver e aí dizer que a fé e a festa é parte da política do Estado de Minas Gerais. Cada vez mais estou convencida que a nossa luta está muito mais fora dessa casa do que aqui dentro. E como é importante os nossos atos e iniciativas a favor da cultura, a favor da religiosidade, das comunidades tradicionais, da liberdade, o secretismo. Porque eu estou trazendo aqui uma referência de luta associada à festa e à fé. A luta não é fácil, mas se faz mais do que necessário. Estamos nessa luta, estamos juntos com as igrejas pentecostais, elas têm inovado, inclusive, trazer para os cultos religiosos o debate sobre a democracia, o debate sobre a qualidade dessas igrejas na participação política e eu fico muito feliz em trazer essa referência que vem de Justinópolis, a regional da cidade onde eu vivo, Ribeirão das Neves, e que tem uma casa construída, a Casa de Livros e lá os cultos religiosos das igrejas pentecostais têm criado espaço para debates políticos. É muito importante dizer que os religiosos, não só de matriz africana, mas os negros e negras têm se organizado em diversas formas de manifestação religiosa para discutir política. Também tivemos a participação com muita honra da festa de caboclo no terreiro Bate Folhinha no encontro de territórios sagrados lá em Contagem. Então, Ribeirão das Neves, um debate interreligioso que passou pela Casa dos Livros, em um espaço cultural que fez um debate, um culto religioso, também passamos por Contagem, onde foi um terreiro também de Candomblé, onde tinham mais centenas de pessoas comendo junto, festejando e também pensando nessa proteção do território como um ato político. e também conseguimos fazer o encontro que eu considero o encontro mais emocionante desse mês, que é trazer os quilombolas do Piauí na pessoa do Nego Bispo, que é uma referência inclusive no encontro Saberes da Universidade Federal. Ele veio dar aula na Universidade Federal e encontrou com o mestre de seu, que é um mestre de tambor lá em Ribeirão das Neves e falando de alternativas para a economia, dizendo o quanto essas comunidades movimentam a economia produzindo, produzindo as suas festas, produzindo seus tambores, instrumentos musicais e hoje eles estão presentes nas universidades federais falando desses Saberes. Extremamente importante e reforçando que inclusive a UENG também tem caminhado nesse consórcio, nessa nessa relação com o sagrado, introduzindo isso na universidade e na grade curricular de todos os cursos. Começa pelo curso de matemática, porque fazer instrumento musical é uma habilidade afrodescendente que está sendo levada pelas universidades através desses mestres, que protege o território, gera renda e gera saberes que hoje estão sendo reconhecidos pelas universidades. também visitamos em Belo Horizonte e aí falar com muita alegria do sexto encontro de cortejo de Omolu aqui no bairro Concórdia, muito próximo da gente, já é o sexto ano em que eles levam para a rua a cerimônia e o sacramental, que é para eles extremamente importante, que é a festa de Omolu, protegendo aquele bairro, mas também fazendo a discussão de que cidade nós queremos. Dizer que hoje no bairro Concórdia, que é um bairro tradicional, que tem toda uma história, que trata, que recebeu os trabalhadores que tiravam pedra lá da pedreira para do Lopes para construir Belo Horizonte e esses trabalhadores foram para o bairro Concórdia, resistir naquele bairro para que ele não se transforme em retirada das casas e construção de prédio é também parte desses terreiros que lá se encontram. Então, as casas de matriz africana também são um processo de resistência para aquele bairro não se transformar em apenas objeto de especulação imobiliária, como é a grande vitória que tivemos com o plano diretor, que põe limites na construção de prédios em bairros tradicionais como o bairro Concórdia. E aí, fechando, eu acho importante, nós estamos fazendo o debate aqui das outras formas de economia, também da proteção dos territórios, dos saberes tradicionais, da proteção do desenho, do formato de cidade que queremos, mas também não podia deixar de agradecer em especial às mulheres que estão à frente dessas religiões. E da atuação política, religiosa, espiritual, que passa pelas mulheres. Em todos esses eventos, eram mulheres que estavam à frente. Tanto no culto lá, pentecostal, na festa do terreiro em contagem, como na festa aqui em Belo Horizonte, nós estamos falando de uma região metropolitana em que a fé e a festa estão à frente de mulheres. E como isso é importante dizer, eu comecei falando da licença maternidade aqui na casa, mais que toda a política do Estado de Minas Gerais, se o Estado ainda está de pé, graças à atuação e à participação das mulheres em diversos campos. E, para fechar, dizer que tudo isso tem refletido aqui nessa casa. Eu comecei o mandato fazendo uma audiência pública em que a gente discutiu a liberdade religiosa, o abatimento de animais e que essa movimentação foi, garantiu, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal se posicionasse pela constitucionalidade da liberdade religiosa. Parece óbvio, mas nós estamos nesse momento em que a gente precisa reafirmar direitos, como direito à maternidade, como direito aos cultos, como direito a outras formas de organização de cidade, de espaço e, como é importante que a gente reconheça que também está nesse espaço garantia de direitos. E, como vamos continuar na luta, exigir o cumprimento do artigo 5º da Constituição em concordância com a Declaração Universal de Direitos Humanos, presidenta e demais colegas, que fala que cada cidadão tem garantido a liberdade de consciência, de crença, de livre exercício dos cultos religiosos, além da proteção dos seus locais de culto e de suas liturgias. Então, o recado hoje, nessa tribuna, reafirma o compromisso de garantir que os povos, como das tradicionais, tenham os seus direitos garantidos, mas dizer que eles também têm resposta para uma crise que não é nossa, não fomos nós que colocamos o país em crise, não somos nós povos como das tradicionais que somos responsáveis pelo ecossistema, mas a gente tem resposta para ele, resposta por meio da fé e da festa. Obrigada. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. Decisão da presidência. A presidência no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei 1014 de 2019 seja distribuído também à comissão de administração pública em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às comissões de justiça e de fiscalização financeira e os demais atos processuais praticados até o momento. Decisão da presidência. A presidência nos usos de suas atribuições determina o arquivamento por perda de objeto do requerimento 1980 de 2019 da comissão de segurança pública nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno. comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados exclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 2.510 a 2.512 de 2019 da comissão de segurança pública 2.521 de 2019 da comissão de defesa do consumidor publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 27 de agosto de 2019 comunicações a comissão de segurança pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 27 de 8 de 2019 ciente publique-se comunicações do deputado professor cleiton comunicando sua desfiliação do democracia cristã a partir do dia 28 de junho de 2019 e sua filiação ao partido socialista brasileiro PSB a partir da mesma data ciente publique-se copia as comissões e as lideranças e do deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e compromisso líder do bloco liberdade e progresso indicando o deputado delegado Elie Grillo como membro efetivo da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à constituição 21 de 2019 na vaga do deputado coronel Henrique ciente designo as comissões requerimentos requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário de número 628 de 2019 do deputado Bruno Engler solicitando seja o projeto de lei número 999 de 2019 de sua autoria desanexado do projeto de lei 140 de 2019 do deputado João Leite por não guardarem semelhança entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno requerimentos ordinários solicitando a retirada de tramitação de proposições número 635 de 2019 do deputado doutor Paulo para o projeto de lei 771 de 2019 que aguarda aparecer em comissão e número 636 de 2019 do deputado coronel Henrique para o projeto de lei número 900 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei 771 de 2019 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno votação do requerimento 568 de 2019 da comissão de transporte em que requer seja encaminhado ao secretário de estado de transportes e obras públicas setop pedido de informações sobre a rodovia mg 167 que liga os municípios de varginha e três pontas especificando que já existe projeto de restauração e construção da terceira via em pontos de aclives e qual o prazo para o início das obras a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número um que apresenta em votação substitutivo número um as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento número 636 de 2019 da comissão de direitos humanos em que requer seja encaminhada ao presidente da companhia de habitação do estado de minas gerais pedido de informações sobre a situação da regularidade do pagamento de auxílio pecuniário às famílias da ocupação William Rosa em contagem em especial sobre o atraso no pagamento do benefício no ano de 2019 a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento das deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento número 1278 de 2019 do deputado professor Irineu em que requer seja encaminhado a secretária de estado de educação e ao governador do estado pedido de informações sobre o projeto de escolas em tempo integral no estado e o número de alunos atendidos por essas escolas a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o substitutivo em votação do requerimento 1474 de 2019 da comissão da pessoa com deficiência em que requer seja encaminhado a secretária de estado de desenvolvimento social pedido de informações sobre a previsão de realização na próxima conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento número 1572 de 2019 da deputada delegada Sheila em que requer seja encaminhado ao diretor geral do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de minas gerais pedido de informações sobre a previsão de início das obras de restauro e reforma do prédio onde funcionava a escola estadual Delphine Moreira no município de Juiz de Fora a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento de número 1932 de 2019 da comissão de participação popular em que requer seja encaminhado a presidente da companhia de saneamento de minas gerais pedido de informações sobre o quantitativo atual de poços tubulares existentes e em operação no estado em especial nas regiões do vale de actiônia e no vale do mucuri a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento 1936 de 2019 da comissão de participação popular em que requer seja encaminhada ao presidente da copasa serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de minas gerais copa nor pedido de informações sobre o uso de tecnologias sociais sustentáveis no abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades na área de abrangência de atuação da copa nor a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento 1937 de 2019 da comissão de participação popular em que requer seja encaminhado a presidente da companhia de saneamento de minas gerais pedido de informações sobre o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o abastecimento de água e o tratamento de esgoto nos municípios do estado a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento 2092 de 2019 da comissão do trabalho em que requer seja encaminhado ao diretor presidente do banco de desenvolvimento de minas gerais sa pedido de informações sobre o estudo acerca da mgs administração e serviços em especial relativamente as implicações da demissão de funcionários dessa empresa a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento com a palavra pela ordem o deputado Fernando Pacheco boa tarde presidenta dessa sessão Rosângela Reis todos os que estão nos assistindo pela TV assembleia boa tarde aos deputados e as deputadas presentes funcionários que estão aqui também trabalhando eu venho nesse momento registrar em plenário um agradecimento e um resumo da bem sucedida audiência pública plataforma de bioquerosene renováveis da zona da mata onde a comissão de assuntos municipais e regionalização na qual a presidenta dessa sessão também é presidenta da comissão e presidiu essa audiência nós tivemos muita expectativa positiva para o caminhar desse projeto de agora para adiante nós entendemos que de tão bem sucedida que foi a reunião ela poderá de forma célere chegar ao âmbito do governo executivo estadual para que o mesmo possa institucionalizar esse projeto encaminhando para os seus órgãos para o PPAG que está por vir para o orçamento também poder abranger investimentos e parcerias desse projeto plataforma de bioquerosene e renováveis da zona da mata que visa primordialmente do ponto de vista econômico fomentar o combustível verde na aviação civil comercial que vem causando danos na atmosfera com os gases poluentes o CO2 e dessa forma com a macaúba e o extrativismo vegetal do seu óleo esse combustível iria eliminar 80% da poluição ambiental e o fator econômico é preponderante para ter aceitação e tudo constituir um largo projeto sustentável até chamamos para uma possibilidade de ser a primeira fronteira agrícola sustentável do mundo porque é uma planta endêmica da zona da mata da mata atlântica que tem um poder de performance do óleo três vezes maior do que o óleo da palma ela nos moverá a uma condição de protagonismo na zona da mata e no estado de minas gerais e daí para diante o cenário é mundial poderemos atingir grandes mercados da aviação civil do mundo como empresas de renome internacionais já estão sabendo desse projeto e querem ser parceiros desse projeto então vem aqui no plenário para convocar o poder legislativo a ser indutor para o executivo fazer a execução do projeto como ele tem que ser porque senão minas gerais vai perder a grande chance de ser protagonista porque tem muitos locais querendo fazer o que nós estamos tentando na zona da mata e através da audiência pública nós externamos isso para a assembleia legislativa de minas gerais para que chegue as níveis do governo executivo e que ele possa agilizar as inclusões necessárias estarei atento peço a deputada Rosângela Reis que possa me ajudar na continuidade disso para chegarmos até as secretarias de governo e fazer a implantação do projeto de forma executiva mesmo como tem que ser não pelo deputado porque nosso poder não é esse mas entregando para o poder executivo a chance de acerto de crescimento econômico de sustentabilidade de qualidade de vida onde empresários industriais comerciantes políticos e ambientalistas seriam todos beneficiados e com isso o nosso estado poderia sair da situação de insegurança para ir para uma situação de melhor garantia então essa era a minha condição de estar aqui hoje para registrar em plenário o sucesso que foi audiência pública para que agora o governo executivo tome as suas providências muito obrigado pela ordem presidente pela ordem com a palavra o deputado Bruno Engler obrigado presidente hoje eu quero falar aqui do assunto que acho que foi o principal nos últimos dias da pauta política brasileira eu quero falar da Amazônia em primeiro lugar parabenizar o governo Jair Bolsonaro que está tomando as medidas necessárias para conter os incêndios que já mandou o exército para a Amazônia para tomar conta daquela região pelo menos enquanto o problema estiver numa situação grave e quero também destacar a situação internacional vexatória praticada por um palhaço que tem um pensamento colonialista que acha que pode mandar no Brasil a França é um país que tem um território na Europa um pouco menor do que o nosso estado de Minas Gerais mas que emite mais CO2 do que o Brasil inteiro o senhor Emmanuel Macron preside um país que sediou o acordo de Paris mas que não cumpre o acordo que leva o nome da sua capital ele quer ensinar o Brasil a tomar conta dos seus incêndios mas não consegue tomar conta nem de uma catedral importantíssima para todos os católicos ou quem não viu aqui a imagem chocante da catedral de Notre Dame em chamas só que este cidadão que acha que pode mandar no nosso país decidiu levar ao G7 a questão da Amazônia para que os outros países pudessem tomar conta do nosso território só que ele não foi acompanhado por ninguém porque o Brasil colocou uma posição assertiva teve o apoio do presidente americano Donald Trump teve o apoio do primeiro ministro britânico Boris Johnson teve o apoio até de pessoas com quem já trocou farpas como a Angela Merkel e Macron ficou isolado e no relatório do G7 nada tem sobre a Amazônia ou sobre a pauta ambiental do Brasil infelizmente esse senhor achou que encontrar aquele Brasil que foi chamado de anão diplomático por Israel um Brasil subserviente que aceita a agenda dos países ditos desenvolvidos de cabeça baixa como se fosse inferior a eles o Brasil agora ele mostra ao mundo a sua autonomia e a sua soberania nós sabemos cuidar do que é nosso e fico muito feliz ao ver as manifestações de apoio e as ofertas de ajuda sinceras de países como Israel que mesmo sob ataque oferece ajuda ao Brasil e dos Estados Unidos que hoje o presidente americano colocou que os Estados Unidos dão todo o apoio ao nosso país e deixo a crítica também a alguns brasileiros hipócritas que tanto falam de imperialismo de entregar o nosso país aos estrangeiros e que agora aplaudem esse canalha francês com a ideia de internacionalizar a Amazônia a Amazônia é do Brasil e o nosso exército está lá tomando conta e ai de quem queira se meter lá vão ser bem recebidos pelo pessoal do exército e vão entender porque que eles cumprimentam um ao outro gritando selva muito obrigado com a palavra o deputado Virgílio Guimarães pela ordem muito obrigado muito obrigado senhora presidenta eu queria aqui deputado Bruno Engler concordar parcialmente com o vosso pronunciamento no sentido de que a Amazônia é brasileira já estive lá diversas vezes visitei o projeto o projeto Cláudia Norte conheço bem já participei das manifestações vi o trabalho do exército brasileiro ali evidentemente não posso de maneira nenhuma concordar com a política ambiental que está sendo conduzida pelo atual governo de maneira alguma a questão da Amazônia ela tem ela é brasileira a Amazônia é do Brasil nós temos responsabilidades com a Amazônia e com o planeta essa dualidade tem que fazer parte de todo ser humano não é nenhuma falta de soberania que o mundo se preocupe que acontece ali na Amazônia não é nenhuma falta de soberania quando o resto do mundo se preocupa com a agressão de direitos humanos em qualquer país portanto parcialmente aqui concordo é um absurdo alguém poder questionar a autonomia do Brasil sobre a Amazônia mas também é um absurdo qualquer governo brasileiro não cumprir com suas responsabilidades para com o planeta e essas responsabilidades são também em relação a nossa riqueza que é a Amazônia e a nossa população mas eu vim aqui a essa tribuna esse microfone senhora presidenta foi para comunicar minha viagem que fiz a Brasília cheguei agora a poucos minutos fui oficialmente aqui pela Assembleia Legislativa de Minas e eu tinha quero apenas dar o relato dessa viagem que fui fazer lá eu tinha dois compromissos em Brasília um que foi ontem mais no final da tarde hoje pela manhã ontem tive uma reunião com a equipe do ministro Gilbar Bentes que está cuidando da questão da formular um acordo a respeito da criação da nova lei que viria regulamentar o artigo 91 da DCT da Constituição Federal que cuida da compensação dos créditos de CMS pela desoneração das exportações eu fui há muito tempo durante toda a minha trajetória eu fui de comissões de sistema tributário e orçamento participei do constituinte fui também relator exatamente desse item em função disso tive uma reunião extremamente proveitosa esclarecendo pontos importantes sobre o que diz aquele aquele dispositivo constitucional não fui cuidar da questão do das chamadas dívidas pretéritas isso aí já o nosso presidente o nosso governador presidente da assembleia o deputado o senhor patroça esteve lá em Brasília com um grande número de deputados representando aqui dessa casa apresentando sua proposta a respeito desse desse tema porém eu fui cuidar foi de de algo complementar a isso que a lei complementar que regulamenta o artigo 91 que viria de fato a resolver as questões futuras inclusive se vai servir de base para o cálculo também de perdas pretéritas e foi esse o assunto fiz um relatório depois vou encaminhar uma cópia do relatório que elaborei lá junto com a equipe técnica para conhecimento da casa hoje pela manhã aproveitando a viagem que já estava marcada foi marcada pelo doutor pela equipe do ministro Gilmar Mendes o doutor Veras doutor Veras que fez lá doutor Diego Veras o magistrado encarregado pelo ministro Gilmar para cuidar tecnicamente desse tema e aproveitei para estar hoje pela manhã na agência nacional de mineração fui cuidar da questão do socialmente importante que são os areeiros da cidade de São Francisco lá tem um trabalho artesanal importante mais de 200 famílias um trabalho centenário alguns são filhos netos de pessoas que tem a sua vida recolhendo areia e eles estão passando uma dificuldade enorme exatamente porque não conseguiram ainda a legalidade de ter um direito minerário para essa atividade já entrei aqui houve uma mudança da legislação estive lá muito bem recebido pelo doutor Bica que vai tomar as providências no sentido de fazer uma interpretação mais favorável que não implique em colocar em disponibilidade para leilão claro que esses areeiros não tem condição de atender leilão a disputa nesse nível mas existem possibilidades legais de fazer um entendimento face a prioridade da questão social então eu quero deixar aqui minha confiança de que esse assunto será bem resolvido para que aqueles areeiros lá da cidade de São Francisco voltem a trabalhar e voltem a sustentar adequadamente suas famílias e fornecer também areia de qualidade a preços competitivos para toda a população da região esse é o relatório que lhe é dado a minha viagem de ontem e hoje a Brasília muito obrigado presidente pela hora vou passar o sargento Rodrigues mas antes eu vou ler chegaram agora duas comunicações que eu vou fazer a leitura e depois passo a palavra a vossa excelência do deputado Dalmo Ribeiro Silva renunciando a vaga de membro efetivo na CPI do Mineirão e do deputado Gustavo Valadares líder do bloco sou Minas Gerais indicando seu nome para membro efetivo da CPI do Mineirão em substituição ao deputado Dalmo Ribeiro Silva ciente e designio as comissões com a palavra pela ordem o deputado sargento Rodrigues presidente agradeço vossa excelência eu estava inscrito na tribuna mas em face de estar acumulado o trabalho com a comissão de administração pública não pude fazer uso do pinga-fogo mas voltando aqui presidente há uma fala que eu iniciei aqui anteriormente com relação ao número de suicídios que vem alarmantemente crescendo com os profissionais de segurança pública eu conversava agora com o deputado coronel Sandro com o deputado Bruno Engler e estou aqui há 20 anos exercendo mandatos nunca e fiquei 15 anos na polícia militar eu nunca vi uma situação tão preocupante como estamos vivendo neste momento e eu queria que novamente dá outra ênfase a minha fala anterior olha a polícia militar segundo a lei de efetivo a última lei aprovada nessa casa deveria ter hoje 51 mil policiais militares nativa tem 38 mil policiais militares nativa e 2 mil reconvocados a questão do efetivo a falta do efetivo e isso agravou muito durante o desgoverno do PT os 4 anos que ele prometeu 12 mil a contratação de 12 mil e não conseguiu sequer repor o número de policiais que haviam aposentado durante os últimos 4 anos do seu governo e o que que acontece presidente isso vem fazendo com que haja uma sobrecarga de trabalho dos policiais militares eu estou falando especificamente para servir como exemplo das outras carreiras também a sobrecarga de trabalho vem trazendo o adoecimento de toda a tropa dos profissionais de segurança pública porque você vai no sistema prisional a sobrecarga também existe você vai na polícia civil está muito mais carente há pelo menos há uma década então isso vem impactando decisivamente no adoecimento psicológico psiquiátrico desses profissionais de segurança pública e isso faz com que eu disse agora mesmo com o colega deputado quando eu servia no comando de viatura às vezes eu participava de uma troca de tiro e uma situação muito tensa mas chegava em casa você tinha e separava a família mas você tinha ali uma coisa que era extraordinária você chegava e encontrava o seu filho o sorriso do seu filho aquilo funcionava como um refrigerador para que a gente pudesse diminuir aquela tensão do combate ao crime porque você tem poeira sol chuva madrugada e a denúncia que os policiais vem fazendo constantemente e pela comissão de segurança pública a qual tem dado voz que é as escalas estressantes hoje nós temos o governo aperta o comando o comando geral aperta os comandantes de batalhões que tem apertado a tropa inclusive com estatísticas operações atrás de operações e um engessamento da escala não permitindo o convívio social que é fundamental para uma terapia desses profissionais de segurança pública aliado a isso você tem a tensão da rua uma troca de tiro você quando desloca com a viatura em alta velocidade para atender uma ocorrência de assalto você não sabe com o que você vai deparar se é com fuzil se é com revólver 38 com a metralhadora e em outra circunstância você vai para uma ocorrência de trânsito você encontra uma situação de uma vítima toda espacelada com crânio arrebentado com as vísceras para fora isso tudo vem impactando em outra ocorrência ele chega a criança está estupada então ele vai absorvendo aquele que a gente chama ao longo da carreira das mazelas sociais aliado a pressão de uma escala estressante faz com que traga o adoecimento desses profissionais de segurança pública e isso o governador precisa olhar com muita urgência e por fim obviamente também que não poderíamos deixar aqui de falar a questão de um parcelamento de salário que levou ao endividamento o endividamento leva a problemas familiares as discussões internas que todo chefe de família e toda chefe de família sabe que isso acontece no dia a dia isso tudo junta e forma essa bola de neve e faz com que o nosso pessoal venha praticar o extermínio nós já aprovamos deputado Grilo né vossa excelência que é vice-presidente da comissão e também é policial sabe exatamente o que nós estamos trazendo aqui um requerimento de minha autoria faremos um debate para discutir esse alarmante índice de suicídio dos profissionais de segurança pública na comissão de segurança pública vamos trazer sim vamos trazer psicólogos psiquiatras mas vamos trazer as entidades de classe e os próprios profissionais que vão relatar isso que nós estamos falando aqui o que eu estou dizendo aqui presidente é apenas para dar eco e um pedido de socorro comandante geral da polícia militar não deixe os comandantes apertarem e exigirem estatística e fazer com que esse cara estressante adoeça a tropa chefe da polícia civil não deixe também que a falta de efetivo venha adoecer os profissionais da polícia civil secretário de segurança Mário general Mário não deixe que a superlotação das cadeias e a falta de contingente do sistema prisional venha adoecer esses profissionais porque os índices de suicídio tem ganhado os contornos eu diria alarmantes e isso nós vamos discutir com absoluta responsabilidade mas o governo o poder executivo e o chefe de polícia precisam tomar providências imediatas com relação ao efetivo a sobrecarga de trabalho e as escalas para tentar minimizar esse sofrimento e esse alarmante índice de suicídio dos profissionais de segurança pública são essas minhas questões de ordem senhora presidente pela ordem o deputado Eli Grilo senhora presidente senhores deputados eu vi aqui o deputado sargento Rodrigues fazer um desabafo pertinente nós estamos realmente preocupados nós nunca vimos tanto suicídio nas polícias a polícia civil que não tinha muita coisa nesse sentido hoje nós estamos assustados porque vira e mexe é um escrivão um investigador e não faz tempo eu estive em Uberlândia no sepultamento de um investigador que tirou a própria vida praticou lá o autoextermínio nós temos preocupados e tem muito a ver a questão da falta de material humano sim hoje nós temos uma delegacia de plantão em patos de mina em patrocínio perdão que os delegados de Uberaba de Araxá e Uberlândia estão cumprindo o plantão em patrocínio e sabe como é que funciona isso ele sai à noite à tarde e noite anda 250 quilômetros faz o plantão sai no outro dia de manhã 250 quilômetros olha não tem nem policial para ir com ele dirigindo muitas vezes não sobra para isso Campos Altos uma comarca que tem dois juízes dois promotores que tem juiz e promotor tem um investigador de polícia e não tem mais nenhum policial quando há um flagrante o policial tem que fazer uma escolta sozinho solitário com o criminoso nós temos Conceição das Alagoas que não tem delegado e tem dois juízes e dois promotores então nós precisamos salvar estes policiais além do risco que nós temos de ter o autoextermínio presidente nós temos também o risco de acidente nas estradas para esses policiais que fazem plantão em outras localidades delegado e investigador de Perdiz faz plantão em Araxá de Nova Ponte faz plantão em Araxá de Ibiá faz plantão em Araxá então nós temos que diminuir essa tensão para que os policiais possam trabalhar nas suas comarcas e resolver de forma tranquila os seus inquéritos policiais e trabalhar com competência mostrando bem o serviço porque do jeito que está ele não dá conta de fazer material humano para investigar é quase que impossível hoje delegados nós temos 1.040 delegados e parecem atividade no estado de Minas Gerais são 850 municípios Belo Horizonte grandes cidades como Belo Horizonte Rio de Fora Uberlândia Uberaba Montes Claros Governador Valadares e tantas outras precisa de um número maior de policiais Patos de Minas e estão todos aí a mercer da sorte e da boa cabeça da população então nós queremos fazer coro a essa manifestação do Sargento Rodrigues e dizer que não é só a polícia militar e ele disse muito bem sistema prisional passa por um momento terrível falta de material humano muita gente entrando em estresse se afastando por doença então ou o governo dá um jeito de consertar isso o que está acontecendo no sistema prisional acabou-se a cadeia de Conceição das Alagoas deputado Duarte aí transfere-se os presos 130 presos caipiras como a gente chama lá da nossa região presos acostumados num pequeno movimento de presos e leva para a penitenciária para o presídio em Uberaba lá ele tem o crime organizado ou ele vai aderir o sistema praticado por eles ou ele vai morrer e quando houve a transferência desses presos seis foram mortos que não aceitaram caminhar junto com o sistema do crime organizado aqueles que na marra aceitam sobrevivem então nós não podemos exigir de nenhum ser humano que haja contrário a essa posição quem agiu contra morreu então o governo precisa pensar nisso e mudar o sistema prisional em Minas Gerais o secretário está aí general precisa trabalhar bem para que esse sistema prisional não perca mais homens como vem perdendo muito obrigado pela ordem pela ordem deputado Arte Peixir depois pela ordem deputado José Reis ok senhora presidente o motivo primeiro da minha manifestação não seria a pauta aqui trazida pelos deputados sargento Rodrigues e delegado doutor Eli Grilo mas sobretudo quero manifestar o meu apoio o reconhecimento de que a polícia para trabalhar como qualquer outro funcionário mas em decorrência da frequência de como a polícia trabalha na exaustão ela tem que ter o mínimo de descanso o reconhecimento e isso não está acontecendo eu apelo ao bom senso do secretário de segurança aos líderes de governo para que reveja a posição que hoje é colocada a polícia militar e a polícia civil ou o estresse que tem levado ao alto termínio isso é culpa do sistema que tem propiciado eu deixo aqui a minha manifestação de apoio as falas do deputado sargento Rodrigues e do deputado doutor Eli Grilo mas senhora presidente senhoras e senhores deputados a minha vinda hoje aqui não é a tribuna mas nesse pela ordem é que eu quero deixar uma manifestação aos municípios aos prefeitos vereadores lideranças onde estão ocorrendo as anexações dos cartórios que funcionam nos distritos indo passar a funcionar no cartório da comarca lá na cidade são cartórios que tem mais de 100 anos de vida são cartórios que representam para aquelas comunidades aonde se registra seu filho aonde se realiza o casamento aonde se extrai uma nota de uma exportadora de uma cooperativa são cartórios que muitos deles distam até mais de 100 quilômetros de distância da sede do município e que não está havendo um planejamento prévio uma discussão a função do parlamentar a nossa função ela é representativa nós somos a voz do povo aqui na Assembleia e quando o prefeito fica sabendo que o cartório do distrito tal foi anexado ao município isso já aconteceu sem contudo a Assembleia ter se manifestado e veja bem vossa excelência presidente Rosângela Reis o que é que vai acontecer depois das anexações se formata todas elas elas vão ser formatadas e aí vem para a Assembleia ratificar a decisão do Tribunal de Justiça ou não ratificar mas uma vez anexado uma vez já tendo gerado prejuízo trazido dor de cabeça desmoralização para o líder local o prefeito para o deputado o que se fazer se não houve tempo de discussão se não houve pelo menos da parte do Tribunal de Justiça e nossa ouvir o clamor aquilo que o prefeito aquela localidade tem tem cartórios aí com distrito seculares importantes da história de Minas Gerais que já foram anexados ou seja a legislação que quer ser aplicada para que esses cartórios sejam anexados ela vai depender no final deputado Tramonte da aprovação da Assembleia então veja bem vossa excelência primeiro faz para depois nós aprovarmos se faz sem discussão eu estive no Tribunal de Justiça e fui ao corregedor e qual foi a minha surpresa presidente Rosângela Reis o que o corregedor afirmou olha deputado Bechia aqui só me cabe aplicar a lei aqui nesse momento não cabe as explicações que o deputado tem trazido para que eu possa mudar o meu posicionamento se anexa ou não o foro para isso será na etapa seguinte quando serão designados os relatores de cada um daqueles processos de anexação e aí nós vamos procurar o relator só que no caso de Campos Gerais do Corre do Ouro o cartório já foi anexado a cidade quer dizer não tem mais o que fazer eu não vou ter oportunidade de discutir tive lá com o prefeito tive lá com os vereadores do Corre do Ouro e o cartório já foi anexado Santo Antônio do Amparo tem duas exportadoras no distrito e precisa emitir as notas para que a exportação se vá o que vai acontecer eles vão pegar a rodovia sai na Fernão Dias da Fernão Dias pega vindo para Belo Horizonte vão ter que ir a Santo Antônio do Amparo ou bom sucesso porque não vai ter cartório então nós temos que tem tudo que nós fazemos a razão social nós temos que analisar a questão financeira mas analisar a questão social abandona essas pessoas nos distritos muitos deles longínquos da cidade alguns com distância superiores a 100 quilômetros e o que será? então a minha fala presidente vai de encontro ao posicionamento do deputado Marquinhos Lemos do deputado Zé Reis meu e do deputado Alencar que nós aprovamos o requerimento na comissão de administração pública e terça-feira que vem eu quero aqui em alto e bom tom terça-feira que vem 14h30 é hora de prefeitos vereadores lideranças dessas comunidades dos distritos virem a assembleia se posicionarem pelo menos agora manifestarem para que depois possamos ter consciência do que está sendo feito do que não pode e do que deve ser feito esse é o nosso recado presidente muito obrigado agradecemos deputado Duarte Bechir com a palavra o deputado José Reis pela ordem pela ordem presidente Rosângela todos que nos ouvem nos assistem nesse momento venho aqui nesse momento singular não posso deixar de reinterar a preocupação das forças de segurança colocado aqui pelo deputado Eli sargento Rodrigues nosso Bruno Wengley logo mais cedo nosso coronel também ali presente da polícia militar uma preocupação gigantesca com as forças de segurança e de fato temos que preocupar uma vez que os indícios não são bons a verossemelhança do que vem à frente pode agravar e uma preocupação imensa e quero aqui endossar quero aqui endossar viu coronel Sandro a minha preocupação e da mesma forma e a minha disponibilidade junto com vocês é claro da mesma forma parabenizando o nosso general Mário Araújo que esteve a semana passada na bancada federal buscando recursos federais justamente para permitir melhores condições de trabalho melhores condições de infraestrutura melhores condições da corporação fazer o enfrentamento no dia a dia tanto no setor administrativo quanto na rua e também me traz aqui a esse momento um momento muito delicado que é a anexação dos cartórios os cartórios especialmente os cartórios que não tem seus serventuários efetivos que diga-se de passagem um grande um número imenso um número significativo em todo o estado de Minas Gerais e por exigência do CNJ do Conselho Nacional de Justiça o nosso desembargador juiz corregidor determinou uma extinção uma anexação uma extinção de forma indireta ou seja cito o município de Montalvânia onde já teve uma comarca anexada a comarca do município de Manga município esse que faz divisa do estado da Bahia município esse predominantemente rural e lá nesse exato momento está sendo anexado três cartórios ou seja se nós tivemos a comarca sendo anexada se nós tivemos agora os cartórios sendo anexados o que mais tivemos em dezembro uma BR e a BR-030 sendo anexada e levada para o estado da Bahia e será qual o próximo ato será o que o que notícia ruim vai acontecer para o município de Montalvânia não diferente município de Chapada Gaúcha que teve seu distrito de Serra das Araras seu cartório com data de 1940 que de uma forma rápida abrupta foi anexado ou seja foi extinto acontecendo também em Januário e tantos outros municípios Januária o distrito de Brejo do Amparo que também é um distrito mais velho do que a própria cidade de Januária será anexado simplesmente logo mais teremos crianças jovens com 16 20 anos de idade sem um único documento ou seja o documento principal que é o certidão de nascimento pois distritos que estão a 100 quilômetros 120 quilômetros de distância os partos que hoje ainda é infelizmente uma realidade do sertão ainda é uma realidade no norte de Minas muitas parturientes ainda nascem em casa justamente pela dificuldade e da qualidade de saúde da nossa região essa criança vai fazer o seu registro de nascimento onde? o seu casamento o casamento regional local onde vai ser celebrado? de um distrito que não tem linha regular um reconhecimento de firma simples de 5 ou 6 reais ele vai ter que pagar passagem para ir quando encontrar alguém que possa levá-lo para a cidade perder o seu dia de serviço voltar com a outra despesa e pagar as custas do cartório ou seja um simples reconhecimento de firma de 5 ou 6 reais vai passar a custar 100 cento e poucos reais uma região que já tem suas deficiências já tem suas limitações de presença de estado ficará ainda muito mais ausente com a presença de estado e o que me espanta é a custo é a relação custo embora é uma decisão do CNJ como aqui repito mas uma anexação que não há custo porque o cidadão já paga o serviço e justamente na contramão de uma decisão do STF onde cria um modelo de cartório cartório da cidadania posso assim chamar onde permite não só os serviços de cartórios normais existentes mas permite agregar esse cartório outros serviços como expedição de identidade carteira de trabalho e tantos outros serviços nesse mesmo cartório ou seja no momento do estado ir para próximo da população nós estamos fazendo o caminho inverso nós estamos distanciando do cidadão nós estamos tornando ainda mais ausente na presença lá da vida do cidadão do sertão então trago aqui o meu pedido encarecidamente o meu convite aos demais deputados a todos os prefeitos que esteve aqui semana passada encaminhada para que terça-feira possamos às 14h30 discutir melhor o assunto buscar uma alternativa ganhar mais tempo sabemos da necessidade do concurso mas sabemos também da exigência do concurso e a dificuldade de um bacharel e direito com todas as características ir lá para uma cidade para ganhar dois, três mil reais nós temos que achar uma alternativa a extinção anexação como assim que seja não é a solução para o momento então trago aqui a minha preocupação e trago aqui o meu chamado e o meu agradecimento a todos que nos ouvem e o meu chamado para terça-feira às 14h30 melhor acharmos uma solução muito obrigado presidente pela ordem deputado Mauro Tramonte senhor presidente muito obrigado deputada Rosângela que brilhantemente comanda a nossa sessão de hoje queria falar com o nosso deputado Zé Reis também que na verdade deputado tem outras regiões que também precisam de mais cartórios tem região por exemplo no sul de Minas que tem cidades lá com 160 170 180 mil habitantes só possui um cartório um monopolizando tudo o que é o inverso que precisam ter mais cartórios lá na região nós estamos lutando para isso também com certeza em segundo caso eu gostaria só de dizer todo mundo já falou e muitos deputados falaram sobre o problema da Amazônia o que eu não entendo no Brasil presidente é o seguinte por que nós não endurecemos as leis de incêndio criminoso eu não entendo eu procuro entender às vezes como as coisas acontecem mas eu não consigo entender hoje se alguém comete um ato de matar algum animal nosso silvestre ele essa pessoa acaba sendo presa e é inafiançável só que pode colocar fogo nas matas pode matar fauna flora trazer problema de saúde para as pessoas acabar com propriedades sistemas elétricos coisas perigosas e ela não responde pelo crime que deveria responder por que que não se torna é uma coisa que eu cobro há muitos anos o incêndio criminoso um crime hediondo e inafiançável ora se matar um animal na fauna silvestre um animal por exemplo se alguém matar um mico aí que ele é um animal da fauna da silvestre nossa ele vai ser preso inafiançável só que ele pode botar fogo acabar com animais até provocar animais aí provocar uma série de problemas que animais podem estar em extinção mas ele responde pelo que qual que é o crime que ele vai responder qual é o crime que ele responde de incêndio deveria mudar essa lei os nossos deputados federais tenho certeza que estarão atentos com isso senadores os juristas que mudem essas leis eu sei que não vai acabar mas pelo menos vai melhorar tem gente que do nada vai para as estradas e coloca fogo nas estradas do nada vou lá botar fogo aqui que eu quero ver o fogo pegar olha essa semana em belo horizonte olha os bairros aí como é que estão enfumaçados cheio de problemas os bombeiros trabalhando dia e noite para pagar incêndio e a maioria 90% pode ter certeza fogo acontecendo a noite em mato na mata não é possível que é espontâneo isso pode ser a maioria incêndio criminoso e o que que responde se for pego uma pessoa dessa qual que é o crime qual que é a penalidade então nós vamos apelar para que os nossos deputados federais senadores nossos juristas nossos legisladores lá em cima mudem essas leis passando o incêndio criminoso para um crime inafiançável e crime hediondo obrigado pela ordem deputada Beatriz cerqueira presidenta boa tarde eu pedi para registrarmos uma importante tarefa atividade desenvolvida pela comissão de administração pública na manhã dessa terça-feira onde nós fizemos uma visita técnica a base São Gabriel da Semig e presidenta foi muito didático compreender a importância daquela base naquela região para todo o vetor norte o trabalho desenvolvido por 115 trabalhadores da Semig que tem por mês 75 mil atendimentos à população fora as situações de emergência numa região que atende além de toda aquela região de Belo Horizonte mais 10 municípios os trabalhadores também nos relataram a importância porque muitos fazem o retrabalho quando o trabalho da empreiteira não é feito com a devida eficiência qualidade prestreza e o que nos preocupa é a possibilidade de acordo com o governo do estado de fechar aquela base vendê-la e deslocar todos os seus trabalhadores para a outra base que é a base do bairro Camargos ali no anel rodoviário esse deslocamento que parece algo administrativo burocrático não é significará mais tempo que a população esperará pelo atendimento mínimo significará que o trabalhador não conseguirá fazer mais atendimentos durante o seu turno em função de regras de deslocamento as situações de emergência demorarão ainda mais e tenho dúvidas se serão sequer atendidas e me espantou também porque os dados do governo estadual é que a venda daquela base o seu fechamento é uma base que custa ao estado um milhão de reais por ano mas ela lucra dois bi eu não consegui entender a conta do governo do estado em relação a isso então nós apresentaremos proposições e debates para que a base São Gabriel permaneça aberta porque ela é estratégica e essencial a todo o vetor norte como também aos dez municípios ouviremos os municípios em audiência de convidados já proposta a mesma comissão de administração pública como também conheceremos as condições de trabalho lá da unidade do bairro Camargos que é a unidade do anel rodoviário acho que existe uma forma de privatização que é esse sucateamento você vai fechando vai vendendo vai demorando no serviço para que a população acredite que o serviço é tão ruim que de fato ela passa a defender a terceirização então nós temos que defender mais serviço público mais concurso público e as bases precisam estar próximas às pessoas para ter um atendimento rápido e de qualidade foi o que eu pude presenciar no trabalho da comissão de administração hoje administração pública realizado hoje no período da manhã compartilho essa visita porque eu achei de extrema importância e necessidade que as pessoas compreendam a importância estratégica de cada base da CEMIG que tem uma função estratégica de atendimento que não será substituída por nenhuma empreiteira imagine presidenta no meio do período de chuva que é o período de maior interrupção de energia uma empreiteira que prestaria serviço no lugar da base quebra fecha quem responde por isso? ninguém mas quem responde pelo trabalho da CEMIG você tem um estado e as pessoas precisam ter a garantia da prestação de serviços do estado e não a entrega para a iniciativa privada porque ela fica sem garantias inclusive de atendimento no momento que ela mais precisará então compartilho o nosso trabalho hoje junto à comissão de administração pública e seguiremos fazendo os debates para o fortalecimento da CEMIG como estatal obrigada a presidência encerra reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 28 às 10 e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a próxima